Pesquisadores brasileiros conseguiram identificar uma proteína do grão do café que tem ação analgésica igual a da morfina. O repórter João Pedro Neto tem mais informações. O café, fruto que gera uma das bebidas mais populares e consumidas em todo o mundo, esconde outros segredos. O pesquisador da Universidade de Brasília, Felipe Winnetsky, em parceria com pesquisadores da Embrapa, identificaram parte de uma proteína do café que tem a atividade igual a da morfina, substância usada como analgésico para aliviar dores intensas. Como ele tem um efeito similar da morfina, é o ser utilizado como analgésico. Só que, se a gente está comparando com a morfina, a morfina tem muitos efeitos colaterais, o efeito dela é curto, então seria usar como analgésico também, com comitante a morfina, usar junto com a morfina no indivíduo que esteja sentindo dor. Já foram feitos testes em laboratórios e com camundongos com a substância, e os resultados comprovaram o efeito. O produto pode ainda ter outras aplicações, além do alívio de dores severas. Ele tem uma atividade ansiolítica, pode ser que tenha inibir o apetite, então pode ser utilizado até para perda de peso. A descoberta é resultado de quase 10 anos de pesquisas conduzidas pelo Felipe em parceria com pesquisadores da Embrapa. Agora, os próximos passos são desenvolver testes de dosagem e toxicidade com o produto para um possível uso em humanos no futuro. Além do uso como medicamento em humanos, a substância pode ainda ter outras aplicações, como para o abate de animais. Os pesquisadores e a Embrapa já fizeram pedido de patente no Brasil, mas a ideia é registrar também em outros países. É uma pesquisa de ponta, de impacto para a população.